As vésperas da invasão da Ucrânia completar um ano, já se fala em pelo menos mais seis meses de guerra. O presidente Lula voltou a propor a formação de um grupo para negociar a paz com países que não estejam envolvidos no conflito. Lula publicou a mensagem ontem no Twitter. Quero fazer uma proposta de um grupo de países que não tem nada a ver com a guerra e pode ter facilidade de conversar com o presidente da Ucrânia e da Rússia. A União Europeia, mesmo sem querer, está dentro da guerra. Ninguém precisa ser derrotado. A humanidade ganha com a paz. No começo da semana, durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz, Lula já tinha dito que Putin errou ao invadir a Ucrânia, mas que quando um não quer, dois não brigam. Para Lula, Volodymyr Zelensky é tão responsável quanto o presidente russo. No ano passado, numa entrevista à revista Time, Lula criticou o comportamento teatral de Zelensky. Chegou a dizer que se o presidente ucraniano não quisesse a guerra, teria negociado um pouco mais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi a Kiev. Anunciou mais 25 milhões de euros para limpar as áreas com minas e o treinamento de 30 mil soldados ucranianos. Durante a cerimônia da vitória em Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial, o golpe fatal no exército de Hitler, Vladimir Putin disse que a Rússia sofre uma agressão coletiva do Ocidente, numa crítica ao envio de armas à Ucrânia. Se dirigindo diretamente à Alemanha, Putin falou que não está mandando tanques russos para a fronteira do país, mas tem como responder aos leopardes que Berlim mandará para Kiev. Obrigado. Obrigado.